Na hora de comprar camarão, é comum se deparar com diversos tamanhos e tipos. Neste momento, surgem as dúvidas sobre qual é o mais indicado para preparar o prato que você deseja. Felizmente, existem algumas regras usadas pelos chefes que ajudam na escolha certa. Camarões pequenos têm sabor mais intenso, então são indicados para caldos, massas, molhos e risotos. Já os camarões grandes têm o sabor mais leve e devem ser servidos sozinhos e, em alguns casos, servidos inteiros e com casca. Independente do tipo de crustáceo que você escolher, é importante ter em mente que ele tem o sabor delicado. Por isso, tenha cuidado ao usar temperos fortes. Invista em ervas como orégano, alecrim e manjericão. Bom, depois de escolhido, o mais seguro é comprar congelado. Para descongelar, programe-se. A melhor técnica ainda é a tradicional, que manda deixar de um dia para o outro na geladeira. Descongelou o camarão? Mas aconteceu algum imprevisto e você não vai poder preparar no horário planejado? Mantenha os bichinhos na geladeira dentro de uma bacia com gelo por, no máximo, 48 horas. Se cozinhou e sobrou o camarão, dá para aguardar por um tempinho também. Na geladeira, ele se conserva por até dois dias num recipiente bem fechado ou então num saco tipo zip, como os camarões qualimar. Viu só como é fácil? Então, até você que nunca preparou o camarão em casa, pode tentar!